Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história e a minha história junto com a hidromatis. Desde que eu entrei na oceanografia, no Instituto Oceanografia 2006, eu já sabia que eu queria ir para o mercado de trabalho e, se desse, ir para o empreendedorismo. Então eu foquei bastante, desde o início, a buscar os caminhos que me aproximassem das empresas de oceanografia. E uma delas foi adentrando no laboratório de hidrodinâmica costeira, cujo qual o professor Belmiro, entre outros pós-graduandos, tinham a participação na empresa de hidromatis. Foi aí também que eu conheci a primeira vez a doutora Adriene, que hoje é minha sócia. No último ano de graduação, em 2010, então devido a essa proximidade, eu fui chamado para ser estagiário na hidromatis. Foi aí que eu pude perceber a real diferença entre o ambiente acadêmico e o ambiente empresarial. O ambiente empresarial é muito mais dinâmico, as coisas acontecem muito mais rápidas e nós temos que nos adaptar a isso. Logo que eu entrei, lembro de muitos desafios, de aprender ferramentas novas do dia para a noite, buscar por conta própria as fontes de conhecimento e entregar relatórios de uma forma muito rápida e com uma boa qualidade. E de uma forma bem rápida, eu me apaixonei por essa dinamicidade do mundo empresarial. Também em 2010, paralela à minha entrada de hidromatis, começamos também a representar marcas de equipamentos metasonográficos, com a marca Suntech. E isso foi um novo grande desafio. Conhecer como que funcionavam os equipamentos, conhecer como poderíamos vender e atuar com os clientes. Isso nos trouxe bastante proximidade com essas marcas e com os instrumentos. Passamos a nos especializar neles e também em querer operá-los no ambiente. Até esse momento, a hidromatis praticamente só realizava modelagens numéricas, com pequenos projetos de colega. Mas assim, começamos a investir para que agarhássemos clientes nessa área. Ganhamos um projeto significativo, em que em um só projeto já utilizaríamos quatro equipamentos ao mesmo tempo de medição de corrente. Pudemos pegar toda essa expertise ganha com a representação das marcas e aplicar num projeto de alta qualidade. Esse uso dos equipamentos e esse conhecimento evoluiu para que concretizássemos o projeto do sismo, que já existia, e que representaria monitoramento em tempo real das condições metodossonográficas. Em 2014, pudemos aplicar esta solução na prática de sanso, como a Adriane comentou no vídeo dela. Com este novo produto, nós vimos a necessidade de separar melhor as áreas do que cada um dos sócios ia atuar. Foi nesse ano que eu assumi formalmente o desafio de me tornar um diretor comercial e focar em prospecção de novos clientes, de novos projetos e novas áreas. Esse foi um novo desafio bem significativo, principalmente para mim, que sempre considero uma pessoa introvertida, tímida. Então, sair, conversar com as pessoas foi muito desafiador. Com a entrada significativa de novos projetos, passando de um projeto de sismo em 2014 para mais de 25 projetos hoje em 2022, além de N outras consultorias que realizamos paralelamente de coleta de dados, monitoramentos ambientais, nos trouxe grandes desafios. Também, principalmente, na área de gestão da empresa, de uma parte de um pensamento mais estratégico, na busca de novos produtos, de novas soluções e novos mercados. Além do que, também, nossa equipe cresceu muito e precisamos trabalhar também bastante a parte de gestão de pessoal. Com isso, eu busquei me especializar fazendo um MBA de gestão empresarial, que nos trouxe bastante ferramentas para mudar, muitas vezes, a forma de que pensávamos e que imaginávamos que era gerar uma empresa. Cada vez mais temos mais novos desafios e é sempre muito bom ver que estamos vencendo e tornando essa empresa e esse time que me orgulha tanto. É isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.